Eu, sem você, não tenho porquê Porquê, sem você, não tenho porquê Sem nem chorar Só chamas sem leite Jardim sem luar Luar, sem amor Amor, sem cidade Eu, sem você, só só Desamor Um campo sem flor E um banco sem mar Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Ah, que saudade Que bondade de ver renascer Nossa vida Volta, querido Os meus braços precisam dos teus E os teus braços precisam dos meus Estou, estou, estou Estou tão, tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para mim Vem ver a vida Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Sem você, meu amor Eu não sou ninguém 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 I não sou eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.